Mas é uma coisa que tem pé nem tamanho. Tem pé nem cabeça, Cátia. Não dá pra explicar, não dá pra entender. E a gente tá cada dia mais tenso. A gente tá cansado, assim, porque eu acordo e saio de casa já cansado. Porque é uma tensão, a gente tem que olhar pra tudo. A gente já tem a tensão do Covid. A gente já tem a tensão, óbvia, de quase dois anos de pandemia. Mas a pressão que a gente recebe de todo lado, e ainda com tanto bandido desse jeito, aí lascou, né? Não dá pra viver, né? Não tem como. Vamos pra outra história? Bom, Cátia, essa história é muito importante pedir pro pessoal que tá assistindo a gente, meninas, em especial mulheres. É um novo golpe, na verdade, um crime que está sendo praticado, principalmente agora que o shopping tá mais cheio, né, Cátia? É verdade. É a época de compras de fim de ano, né? Sim. Aí você sai, vai comprar um presentinho, graças a Deus sobrou um dinheirinho, ainda vai dar pra fazer alguma coisa. Só que você tá ali sozinha. Você resolveu ir pro shopping sozinha. De repente encosta ao seu lado um cidadão que você nunca viu. Mas aí você acha que o shopping é um lugar mais seguro pra você poder sacar um dinheirinho. Porque você vai sacar no banco, no caixa eletrônico, a gente fica com medo. Só que nessa história, o mais triste, o Lucas Amartins vai mostrar pra gente na matéria, é que pra todo mundo que tava no shopping, era um casalzinho, né? Parece que é um casal, porque o cara chega na maldade, já te dá um jeitinho ali com a arma, uma faca, finge que é minha namorada. Aí, Cátia, faz a limpa na vida da pessoa. Vamos ver a matéria? Vamos lá, Lucas Amartins. Um passeio pelo shopping que se transformou em pesadelo pra uma assistente social de São Paulo. Saindo de uma loja, encontrou um bandido que a obrigou a fingir ser namorada dele. A partir daí, foram 8 mil reais de prejuízo em saques e compras de produtos caros. A assistente social fez o boletim de ocorrência inicialmente pela delegacia eletrônica na internet. Mas, pela natureza do crime, teve que ir até uma delegacia. Lá, ouviu dos policiais que a atenderam que esse tipo de crime está cada vez mais comum e que vários casos parecidos já foram registrados. Chamei o segurança do shopping, demorei um tempo porque eu não conseguia sair do lugar, mas o segurança estava bem do meu lado, eu chamei ele, ele veio, me ajudou. Depois, eu liguei pro shopping pra pedir as câmeras, né, que a delegada me orientou. Aí, ele falou que só poderia dar as câmeras depois que eu fizesse um boletim de ocorrência e que era pra eu descrever. Aí, eu descrevi, falei tudo, falei as lojas que nós fomos e tudo mais. O shopping onde a assistente social foi mantida refém nos corredores, sob os olhos de todos, disse que colabora com a investigação policial. Está muito perigoso por aqui, esses últimos tempos. Os meus me livram. Ai, não consigo me imaginar nessa situação, não. A delegacia anti-sequestro do DOPE assumiu o caso e já pediu as imagens de câmeras de segurança de corredores e lojas. Agora, eu não consegui dormir a noite inteira, porque você fica com medo, né, fica com medo da pessoa te seguir. Eu fiquei com medo dele me seguir, saber onde eu moro. Ai, passou um monte de coisa na minha cabeça. Aí, você fala assim, você que está assistindo a gente, assistiu a matéria. Ah, mas ainda bem que eu não tenho dinheiro na conta. Ela também não tinha. Ele usou o limite do cheque dela, o limite da conta especial, o cartão de crédito. Ele usou o que tinha para usar para roubar 8 mil reais dela. 8 mil reais dela. E você imagina a tensão desta mulher, o desespero, sem poder pedir ajuda, né? Porque qualquer movimento... Mas sabe que estava a gente lá assistindo o Onjo da Tena? E aí, ele falou uma coisa que eu não sabia. Desculpe a minha ignorância, mas eu não sabia disso. Não sei se você em casa vai saber ou não. Ele disse que quando uma pessoa te obriga a dar um beijo em você, o bandido fez isso com ela, falou me dá um beijo, porque todo mundo vai achar que você é meu namorado, isso é considerado estupro, sabia? É assim. É um abuso, né? Então, é um abuso. Então, é um estupro. Estupro não é só quando você tem penetração, quando existe sexo. Não é isso, não. Então, ele é considerado agora também não só um bandido, e aí pode ser sequestrador, e aí pode ser também estuprador. Estuprador. Tomara que seja preso e que aumente muito. Muito a pena dele. E você viu a foto, o vídeo que mostraram dele? De longe, né? Gente fortinho, com uma cara, o rosto a gente via, mas com um jeito... Ó lá, lá, lá. Não tem cara de bandido não, viu? Não que brandido seja franzino, mas o porte dele, o jeito dele se portar, é de quem estava muito confiante. Não, ele chega com a atitude de que ele é o namorado e que ele vai fazer a vítima e que ninguém vai desconfiar dele. Não, ó, essa hora que ele estava no caixa automático com ela, fazendo ela tirar um pouco de dinheiro que ela podia tirar da conta e tudo mais, dos limites. Olha isso! É desesperador, Cátia. É desesperador. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? O que você tem que fazer? E você sabe que a gente não pode ter spray de pimenta no Brasil, né? Não, é carinho, não pode. Devia ter, no mínimo que as mulheres podiam ter um spray de pimenta. Um pequenininho, né? Que já acabava com o assunto na hora. É, e não pode. É uma arma de choque, mas também não pode, sabia? Não pode, é tudo armado. Tem uns anéis que vendem em outros países que podem, sabia? Que você tem uma almofadinha que você põe aqui no centro, na palma da mão. Aí, o bandido vem, tem uns lugares estratégicos, você pega e aperta e dá um choque e ele desmaia. É uma boa, né? Também não pode no Brasil. Podia liberar, né? Essas são as coisas que eles podiam liberar. Tudo bem que também numa dessas a gente não sabe fazer isso direito e a gente acaba sendo assassinado. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? A orientação oficial é sempre essa. Não dá pra reagir, ela fez bem, não reagiu, ficou no prejuízo. Ela não fez, mas eu queria reagir como? Não tinha como, fazer um sinal, não tem como. Mas eu acho que tem jeito, sabia? Lembra que a gente tem aqueles códigos das mulheres que estão sendo abusadas pelos maridos? É, e que põem letras em vermelho com batom? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer a mesma coisa e todo mundo ficar atento. E as seguranças em volta, todo mundo tem que aprender essa linguagem. Porque é surreal, gente. Nossa senhora. Ai, 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 ai. E ele não foi encontrado ainda, esse maldito. Ainda não, Cátia. Procurado, a polícia com certeza vai achar porque a gente tem fé. Porque o que a gente quer é bandido tudo da cadeia, que ninguém aguenta mais. Você sabe que ela acabou sendo sequestrada e usaram o dinheiro dela ali. Mas um outro tipo de crime que a gente tem mostrado diariamente é a quadrilha do Pix. É, essa daqui, o Rô, que você tá falando? O Rodrigo tá me passando que essa moça foi até a delegacia, fez boletim de ocorrência, fez a denúncia, mas ainda tá passando por investigação. Por quê? Por que tem que investigar? Porque eles acham que ela pode fazer parte da trupe? É, porque se vai investigar, vai investigar o quê? O padrão normal, eles falam, ah, vamos investigar o caso. É, mas não tem que investigar, tem coisa que tá muito óbvia. Talvez investigar é procurando bandido. Bom, em breve a gente vai saber o desenrolar dessa história também, né? Vamos, vamos. Vamos para outro histórico? Porque a gente tava nessa história do Pix, né? Porque a gente sabe que a quadrilha do Pix tá... Deixe, porque a gente tava colocando bandido, né? Obrigado.